Amigos, estamos aqui novamente com o canal Quality Torres e desde já já quero pedir desculpa que a maioria dos vídeos que nós fazemos nós faz as margens da rodovia BR-1070 a rodovia é bem movimentada aqui que ela é de Brasília Cuiabá então a Quality Torres é situada na rodovia e a maioria dos vídeos nós fazemos aqui mesmo na cerralheria e hoje nós vamos mostrar para vocês com a questão da alta da gasolina e tal e aí o povo está aderindo a bike então tem várias bicicletas modernas tem essas bicicletas de alumínio e tal e tem essas daqui mais moderninhas essas daqui mesmo é com aro maior, aro 29 então o povo está aderindo as bicicletas e aí com a questão disso está dando um probleminha na frente dos comércios e vai para a academia, vai para o mercado e vai para vários lugares de bike então os comerciantes estão aderindo a esse processinho aqui isso aqui você já conhece bem isso aqui é um suporte para o prato para secar opa, não é né mas é simulado é um suporte que a gente faz com o nu daqui aqui, ele está a 45 centímetros nós fazemos esse ângulo aqui para parafusar no chão por quê? que o camarada vem e põe a bicicleta dele aí ó, não precisa do tripé coloca de boa a bicicleta e tem condições do cara pôr e trancar a bicicleta dele então é esse aqui mesmo nós vamos levar ali para o nosso amigo Luiz que está montando uma academia nova aqui em Jussara e ele pediu para nós fazermos esse suporte aqui por quê? o camarada já vai de bicicleta movimentando o corpo vai para a academia chega lá, põe a bicicleta dele tranca de boa, fica trancadinha e pode ficar tranquilo porque, aqui para você ver tem como passar aqui e já trancar a bike aqui isso aí fica parafusado no chão então é um suportinho bacana de boa e que o povo está usando muito agora olha para vocês aí a estreta fica retinha de boa entendeu? mas uma curiosidade aí do nosso canal está aí para a galera ver então é um suportinho